Oi gente, eu vim aqui hoje mostrar pra vocês mais uma coisa da roça que eu achei. Olha isso, uma família de marimbondos. Família de marimbondos. Vai voar vocês, hein? Olha. Eu vou ficar perto de mim. Isso ferrou, né, Ju? Ferrou. Gente, essas duas caixinhas tão povoadas. De marimbondo. De marimbondo. Olha só. E tá aqui, ó. No depósito aqui. Onde o Luiz guarda as bagunças aqui da roça. Vai, Ana. Fica perto. Ferrou, marimbondo. Para, Júlia. Ah! Dá um abraço. Vim! Agora, agora, agora. O marimbondo dói. É, e tem essa caixa aqui também, ó. Que susto. Para de graça. Oh, oh, oh. Oi, Júlia. Isso ferrou? Não foi desse que ferrou ali em cima do pé de abuticaba? Tá, ó. Tá, ó. E tem esse daqui, ó. Saiu! 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 Agora, mas eu vou mostrar a casa mais. Gente, então para que essa casa aqui, ó, ela tá vazia. Eu vou tirar ela pra gente ver como é por dentro. Ai, sai! Sai! Aqui também já morou uma família de marimbondo. Gente, é um negócio assim tão macio, a casca, ó. Tão macio, parece uma madeira podre. Ai, quebrei. Vamos deixar eles aqui em paz, né? Pode ser que... Perfeito. Vamos lá, Júlia. Vamos lá cortar ela. Vamos lá, Júlia, você corta, porque se tiver alguma coisa dentro, eu sai correndo. Hum, cheirinho de bosta de cachorro. Ô, Júlia! Você cheira, vamos... É feito de bosta. É feito de bosta? É de barro, Júlia? Não, não. Não, não. É cocô de animal? É, ó. Eu achei que era feito de... Eu não segurei nisso muito bem, não, então. Eu achei que era... Nossa, então eu peguei no cocô? Ligou. Vou cortar aqui, ó, que tá mais claro. Ô, Ana, pega lá o... A faca. Não, tá lá dentro. A mão. Ai, querida, não faz eu me cortar nisso, Júlia. Você tá com a cachorro. Gente, mas... Olha lá, parece até favo de mel de abelha, olha. Mas não é. Presente para a sogra. Presente para a sogra. Ali, ó, o buraquinho onde eles entravam. Júnior, esse negócio que parece madeira, era podre, então é cocô? É hoje. Eca. Ai, deixa o Júnior me cortar. Que nojo. Ainda bem que eu não toquei nisso, Júnior. Eu tô tomando cocô, gente. Que nojo. Ainda bem que eu nunca toquei em cocô, gente. Não vai ser a primeira vez que eu vou tocar nesse negócio. Gente, cocô. Nossa. Uma casca, né? Uma proteção. Mais uma casca, onde fica os filhotes. Mais uma casca. Casca dos alimentos. E aí, agora que eu vou sair com o que é escrito. Segura aqui, Lulu. Tá, tá. Aqui no chão. Aí tá vazia. Ela tá vazia. Gente, é muito satisfeita. Mãe, faz isso aqui, ó. Mãe, faz isso aqui, ó. Gente, olha como que eles fazem a casa. Em camadas. Olha aqui, ó. Olha que delícia. Uma camada, né? Essa aqui é uma camada. Outra camada. Três camadas. Quatro camadas. Cinco camadas. Seis camadas. Sete camadas. Oito camadas. São oito camadas? Não, porque tem aquelas juntinhas as umas. Não, é uma só, olha. Só que tá grossa. Então, faz isso. Aqui, ó. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. É oito mesmo. Oito camadas. Olha o que faz isso aqui, mãe. Aperta aqui com o seu dedão. Gente, é muito satisfatório. Aperta com o seu dedão. Oito camadas, ó. Deve ser aonde fica o alimento, aonde fica os ovos, né? As larvas. Aqui é muito gostoso. E eu peguei, claro, um monte pra me apertar. Olha isso. Apertar isso aí é muito satisfatório. Ó, deixa eu subir. Ai, que delícia. Pra que pop-it, né? Né? Júnior, como você se sente? Abrindo uma boca. Cheirando! O Júnior gostou! Tem cheiro de... Cheiro de... De quê? De pau de árvore. É, pau de árvore, né? Nossa, peraí. Porque o cheiro é bom. Mas tem cheiro de madeira podre. Não é de madeira, não. O cheiro é de madeira. A gente, ó. É. É de pau de árvore. É de pau, olha. O cheiro é de madeira podre. Pegou em bosta. E cadê ela fazendo isso? Ó, e tá sequinho, ó. Escuta o barulho, ó. Ó. Se apertar... Que delícia. Depois é você que vai limpar. Vira farela. Eu não vou te ajudar em não. Não, você tá ruim. Tem coça sobre o meu nariz. Você vê que é o carro que é o sangue. Meu cheiro é ruim, não. Não, tem cheiro de casca. Olha, cheiro de casca de pau podre. Cheira. É delicioso. É delicioso. Olha, termina o vídeo? Não. Tchau. Só isso? Só é. Não vai pedir ninguém pra se inscrever no canal, não? É. Você já pediu. Esse é outro vídeo. Eu sei disso. A gente já fez três dias. Então pede, Júnior. Gente. Hã? Se encerra o vídeo. Eu não sei. Não sabe? Eu também não sei. Gente, se inscreve no canal, deixa seu like. Eu preciso te importar. É isso. É isso. É o pessoal.